Quer que eu prepare alguma coisa pra você comer? Não, eu tô sem fome. Você gosta dessa vista, né? Favela de longe é uma beleza. Não tem cheiro de esgoto, lama, doença, tiro. E nem cadáver no meio da rua. A miséria não aparece, mas está lá. Dizem que é legal que faz parte da paisagem da cidade. Conversa. Quem mora lá, queria estar aqui, no teu lugar. A base de Guantanamo, a base da Bahia de Guantanamo, a base de Guantanamo.